A vida é segunda-feira, sexta-feira separei Mulher se eu medo com o vaqueiro não dá certo Eu coloco a ré de mim e eu digo logo que não quero E o é derrubador, bebê em volta a volta É que é na peri pra resolver, tu leva uma vaga errada Botei em mil carvalhos e não decima nada Tô uma boa entendedora, curada no escuro abaixa Batiu, vaga errada, batiu, vaga errada E agora eu tô solteiro, tô só rodando um lacinho Só rodando um lacinho, rodando um lacinho Rodando na novinha, só tô me dando um beijinho Só rodando um lacinho, rodando um lacinho Jogando na novinha, puxando e dando um beijinho Só rodando um lacinho, rodando um lacinho Jogando na novinha, puxando e dando um beijinho Só rodando um lacinho, rodando um lacinho Jogando na novinha Bora, 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 Felipe A ver na segunda-feira, sexta-feira acertarei O lance, o medo, o raqueiro não dá certo É pra volta, a ré de mim, eu digo logo que não quero E voando é roubar boi, bebê em volta É que ela pediu pra esconder, voando a raquejada Voltei em mil carros, e não me ensinou nada Uma boa entendedora, curada de espora baixa Ativa a raquejada, ativa a raquejada E agora eu tô solteiro, tô só rodando no assim Só rodando no assim, rodando no assim Jogando na torrinha, puxando e dando bezinho Só rodando no assim, rodando no assim Jogando na torrinha, e chefe Aí deu frito Se não for bocura, mas é parecido Eu gostei, gostei Só rodando no assim, rodando no assim Jogando na torrinha, e no tecla chama assim Só rodando no assim, rodando no assim Jogando na torrinha Dia 28 agora, quinta-feira, é lá no escondidinho A dozinha, cabelo no forró, pagar e forró pegada e companhia Mário Antônio Medeiros, apoio Medeiros Net Rodando no assim, rodando no assim, rodando na torrinha É o grande aniversário da senhora Vaz Cadê 20 conto? Cadê 20 conto? Cadê? Bora, garoto! Vai! Ela dançou comigo Ela dançou comigo E disse, eu disse Mas que Dourinha linda Foi bom te conhecer Almoçagem é roubada até o dia amanhecer Te levo pro motel E você vai ficar Sentando gostosinho Eu quero ouvir você Relaxa, minha Oi! Eu dizia oi Relaxa, minha Oi! Alô, minha Alô, minha Você é uma gemia Oi! Eu dizia oi Relaxa, minha Oi! E nós despedindo-me Você é uma gemia Oi! Eu dizia oi Relaxa, minha Oi! Nós despedindo-me Você é uma gemia Oi! Eu dizia oi Relaxa, minha Oi! E nós despedindo-me Ai, bebê! Alô, minha Chama Oi! Ela dançou comigo E me deu-me Já ficou comigo E me deu-me Já falou Seu comigo E me deu-me Já ficou comigo E me deu-me A cigacinha linda Foi bom te conhecer Vamos fazer Revoada até o dia amanhecer Te levo pro motel E você vai ficar Sentando gostosinho Eu quero ouvir você Ela gemia Oi! Eu dizia oi Ela gemia Ela gemia A doce de lume Ela gemia Que é isso? Ela dizia oi Ela gemia Oh! E nós despedindo-me Ela gemia Ai! Ela dizia oi Ela gemia Ai! Eita porra! Ela gemia Ai! Ela dizia oi Ela gemia Oh! Ela gemia Ai! Ela gemia Ai! Ela gemia Ai! Ela gemia Eu dizia oi Ela gemia Ai! Ela gemia Ai! Quinta-feira No escondidinho Tô nem aí Agora vovô E o gênio Sustrate! Ów! 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 Vem menina linda, vem dançar piseiro Vem dançar borrã, na pregada do vaqueiro Testa no interior e deu, com o paredão ligado É caixa suíço, a vina fica ligado Vem gatinha linda, vem dançar piseiro Vem dançar borrã, na pregada do vaqueiro Testa no interior e deu, com o paredão ligado É caixa suíço, a vina fica ligado Vem cutinha linda, vem dançar piseiro Vem dançar borrã, na pregada do vaqueiro Quero ser feliz, velha como for Vem dançar borrã, na pregada do vaqueiro 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 Vem gatinha linda, vem dançar piseira Vem dançar porrada, pega nada do vaqueiro Presta no carinhão, com o paredão ligado É gacha suí, a pina fica ligado Vem gatinha linda, vem dançar piseira Vem dançar porrada, pega nada do vaqueiro Presta no carinhão, com o paredão ligado É gacha suí, a mina Vem gatinha linda, vem dançar piseira Vem gatinha linda, vem dançar piseira Alô Artuba, onde o Waldo é Paulo Henrique, Jefferson e Luca Alô Artuba, 두 arlo, Paulo Henrique, Jefferson e Luca Alô Artuba, 두 arlo, Paulo Henrique, Jefferson e Lucas Alô Artuba, tu goberto um brilho Eu, nosso amigo, me lembrei da festa De Júnior, como for Pego de briseiro no meu interior Amor, quero ser feliz, veja como for Vem aí, 2024, lá na Fazenda Paris, 22 de Júnior, tá bom? Petuzinho Cabeludo, lá na Fazenda Paris Tocaca, cojota Tocaca, cojota